Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Quase 2 mil estudantes gaúchos em 4 cidades do estado não farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste final de semana. Em todo o Brasil, são 364 escolas ocupadas. Ao todo, 240 mil estudantes terão que realizar o exame nos dias 13 e 4 de dezembro. Sala cheia nos cursinhos de Porto Alegre, porque amanhã tem prova. É que o Enem está confirmado para os alunos que fazem o teste em escolas que não estão ocupadas em todo o país. A incerteza da semana terminou ontem, quando a Justiça indeferiu o pedido de suspensão geral do exame feito pelo Ministério Público do Ceará. Eu fiquei preocupado, né, que trocasse os dias da prova, tudo, né. Já estava tudo preparado. Fiquei bem tranquilo com isso, eu procurei não pensar muito e só focar no estudo e no serviço. E aqui em Porto Alegre não vai afetar, não é, não tem nenhuma escola ocupada aqui em Porto Alegre, então, para nós aqui está tranquilo, entendeu, o curso, os alunos, tão ansiosos estão, mas, felizmente, não vai nos afetar aqui, não é o caso aí de outras cidades. Não há escolas ocupadas aqui em Porto Alegre, mas, pela lista do INEP, os alunos de quatro institutos federais, em Sapucaia do Sul, São Vicente do Sul, Camacuã e Bagé, não terão provas do Enem amanhã. Estes 1.957 alunos do Rio Grande do Sul já receberam ou vão receber um SMS do MEC, transferindo as provas para os dias 3 e 4 de dezembro. No Brasil, o adiamento da prova do Enem em escolas ocupadas atinge mais de 240 mil estudantes. Será quase um mês a mais em relação a quem faz a prova amanhã. Vai ser mais prejudicado quem não teve mais tempo para estudar, né, porque o pessoal vai ter um pouquinho mais de tempo para estudar, acho que é isso que os estudantes são um pouco mais preocupados. Tem dois lados, tu tem um mês mais de preparo e tu tem um mês mais de angústia, né, tu tem que trabalhar com angústia e tirar resultado por um mês mais de preparo. Acho que isonomia de prova não é problema, eles vão acabar fazendo provas muito parecidas. No caso de novas ocupações, o MEC preserva o direito à prova e vai estar nos locais para dar informações aos candidatos sobre quaisquer imprevistos. Se houver qualquer risco num local de aplicação de prova à segurança do exame, extravio, roubo ou uma situação de tumulto, a recomendação da coordenação é que o coordenador do local suspenda a aplicação. Então, a gente não vai, de forma alguma, transigir e aceitar uma situação que, porventura, comprometa a prova para a esmagadora maioria. A IPTC vai reforçar os horários de atendimento dos ônibus neste sábado e domingo para a realização das provas do Enem em Porto Alegre. Além disso, vão ser usados veículos com maior capacidade. A alteração atinge principalmente as linhas que atuam nas áreas das universidades PUC, FAPA, Uniriter e IPA, locais com maior concentração de candidatos. O uso de cartões de passagem escolar vai estar liberado nos dois dias de prova. A alteração atinge principalmente as linhas que atuam nas áreas das universidades PUC, FAPA, Uniriter e IPA, locais com maior concentração de candidatos. O uso de cartões de passagem escolar vai estar liberado nos dois dias de prova. E faltando então poucas horas para a realização dessa, mais uma prova do Enem, alunos do Noroeste do Estado participam de aulões promovidos pela Universidade de Cruz Alta. Na reta final de estudos, ainda dá tempo de memorizar algumas orientações importantes. Confira na reportagem da Unicruz TV. Silêncio na sala e olhos vidrados para os professores. Nós estamos numa escola estadual de Cruz Alta, no Noroeste do Estado. E esta não é uma aula comum. Aqui, todos são terceiranistas e estão se preparando para enfrentar mais uma prova do Enem, que será realizada no próximo final de semana. A atividade, organizada pelo projeto Pro-Enem da Unicruz, propôs para os alunos uma aula de interpretação de enunciados. Fator importante para a realização da prova, já que por ser muito extensa, causa certo desgaste para os candidatos. A prova, tanto quanto sabe de dar medo, de calar frio, o cara chega no dia da prova e sente um temor enorme. O nosso maior desafio é a pressão. Às vezes, tu sabe, tem o conhecimento necessário para a prova, tu se preparou o ano inteiro, mas sob pressão, tu pode acabar falhando. E com as dicas dos professores, os alunos podem direcionar corretamente seus esforços para responder as questões. O que nós propomos, a equipe que aqui está hoje, principalmente, é fazer uma leitura a partir de algumas estratégias específicas dos enunciados e dos comandos das questões do Enem, que são longas, que são difíceis, mas são possíveis de serem entendidas e facilitadas se os alunos seguirem esse percurso de leitura que a gente oferece. Depois das dicas dos professores, o momento é de relaxar e ir confiante para mais uma prova do Enem. Os manifestantes estão ocupando pelo menos sete unidades da URGS em protesto contra medidas do governo federal. Estudantes, técnicos e professores são contrários ao projeto Escola Sem Partido, a medida provisória que pretende reformar o ensino médio sem amplo diálogo e a PEC do Teto de Gastos, que congela investimentos em educação e outras áreas por 20 anos. Desde a primeira ocupação, mais de 20 cursos já aderiram à mobilização. E um incêndio em um prédio na Avenida Alberto Bins, em Porto Alegre, próximo ao Alvejado da Conceição, assustou os moradores da região nesta manhã na capital. Os bombeiros chegaram a tempo de evitar que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido. Os vizinhos de prédios mais altos registraram as labaredas que começaram perto das 8h30 da manhã. Mas da Avenida Alberto Bins, o que se viu foi muita fumaça. A dona Nelsa, que mora naquela janela praticamente ao lado de onde o fogo começou, acordou assustada. Abri a janela, tive que fechar correndo porque tinha um foco de fumaça enorme que não dava para enxergar nada. Aí eu voltei correndo, peguei o telefone e liguei para minha filha, nervosa, daí a minha filha disse, mãe, sai do prédio. Daí eu vinha ali embaixo e eles não queriam deixar eu sair, que era melhor eu ficar lá dentro. E não tem ninguém morador no prédio, só estava sozinha. Aí agora eles me deixaram sair. Mas nunca vivi isso antes, fiquei muito nervosa, muito nervosa. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou complicado na Alberto Bins até perto das 10h da manhã. No local do incêndio funciona uma loja de vídeos para adultos que também teria atendimentos nos andares superiores. A princípio o que houve foi um curto-circuito na rede elétrica, localizado no último andar de edificação, dentro de uma peça que era utilizada como depósito. Pegou fogo em alguns colchões e alguns outros materiais que estavam armazenados naquele espaço. Como era depósito, estava bem compactado, mas agora a situação já está sob controle. O incêndio não era de grandes proporções, a gente conseguiu chegar rápido. Foi realmente mais fumaça que as pessoas se assustaram. Os bombeiros ainda analisam a interdição do local. O Corpo de Bombeiros voltará a receber novos planos de prevenção e proteção contra incêndio a partir de segunda-feira. O recebimento está suspenso desde o dia 23 de outubro, quando terminou o prazo regimental para validação das regras alteradas. O prazo para a publicação das modificações na chamada Lei Kiss termina hoje. Além de agilizar a emissão de alvarás, elas tornam mais rígidas as regras que precisam ser seguidas por danceterias e locais de refeições. Antes, esses estabelecimentos eram classificados como empreendimentos de risco baixo. Agora, são considerados de risco médio. Em Porto Alegre, o sol predomina nesta sexta-feira. A variação de temperatura é grande. Faz mínima de 11 e máxima de 26 graus. No Vale dos Sinos, céu claro ao longo do dia. Em Novo Hamburgo, máxima de 28 graus. No litoral norte, sol com algumas nuvens. Máxima de 23 graus em Tramandaí. Foram presos nesta madrugada integrantes de uma quadrilha que assaltava pais de alunos nos horários de saída de escolas na região metropolitana de Porto Alegre. Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de São Leopoldo afirmaram que o grupo agia principalmente no Vale dos Sinos, mas houve casos também em cidades vizinhas à capital. A partir deste domingo, dia 6, os gaúchos terão que incluir o nono dígito em todas as ligações para celular. Mas até o dia 15 de novembro, as chamadas com oito números continuarão sendo completadas. Depois disso, serão interrompidas e o usuário ouvirá uma mensagem solicitando o nono dígito. A alteração é simples. Basta colocar o 9 na frente de todos os números de celular. Quem usa o aparelho tem várias sugestões para fazer a mudança. Quando a gente vai fazer a ligação, a gente vai conseguir ir atualizando um por um. Geralmente faz sair dos números que a gente mais usa, né? No princípio, a minha agenda está regulada por WhatsApp, então eu uso mais o WhatsApp, não falo muito no telefone, mais por redes sociais, então eu não vou ter nenhum tipo de estresse com isso. As principais operadoras já oferecem aplicativos que atualizam gratuitamente os números de celular. O PROCON esclarece que a responsabilidade de fazer a mudança é a do consumidor. A alteração na agenda do consumidor é uma obrigação dele, né? Agora, no sistema, obviamente, é uma alteração sistêmica e é encargo da operadora. A mudança vai ser gradual. Na primeira semana, os telefones vão continuar completando a ligação, mesmo sem o número 9 na frente. A partir de 16 de novembro, o usuário recebe uma mensagem da Anatel. E em 16 de dezembro, as chamadas não vão ser mais completadas. A Anatel não espera problemas técnicos durante o processo de migração, mas pede que os consumidores alterem logo a agenda de contatos. Os usuários que ficam utilizando a numeração com oito dígitos a partir desse sábado, do domingo, meia-noite, eles vão sobrecarregar a rede, porque a rede vai ter que colocar uma mensagem orientativa ali, que agora você tem que fazer a discagem com nove dígitos, então isso aí acaba sobrecarregando um pouco a rede. Então, quanto antes os usuários já migrarem, vai melhorar, assim, evitar maiores problemas de sobrecarga na rede. O Rio Grande do Sul tem 14 milhões e 600 mil linhas de celular. Com a mudança, vai ser possível fazer mais de 100 milhões de combinações. Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 8 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, tempo firme. Máxima também de 24 graus. Na região noroeste, predomínio de sol. Em Ijuí, as temperaturas variam de 10 a 26 graus. E daqui a pouco, Black Friday. A promoção é a esperança para comprar barato e vender bem. Na fronteira oeste, tempo aberto com poucas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em São Borja, tarde ensolarada. Máxima também de 28. Em Alegrete, sol com poucas nuvens. Mínima de 12 e máxima de 28 graus. Desempenho industrial do Estado recuou 1,8% em setembro. De acordo com pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, cinco dos seis componentes do índice de desempenho industrial tiveram queda, com destaque para faturamento real das empresas, que ficou em 16,8%. Apenas a massa salarial teve expansão, com 0,5% em comparação com agosto. Final do ano chegando, com ele aumento de gastos, por isso promoções são sempre bem-vindas. E 25 de novembro é uma data aguardada por muitos consumidores. O dia do Black Friday. As lojas já estão se preparando e a expectativa é vender 10% a mais do que no ano passado. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale. No final de novembro, o número de promoções para atrair o consumidor cresce devido a Black Friday. A ação criada nos Estados Unidos é realizada todo ano no dia seguinte ao feriado de ação de graças. A data foi aderida no Brasil em 2011 e, apesar da crise econômica no país, as vendas em 2015 totalizaram mais de um bilhão e meio de reais. Essa loja em Montenegro já está preparando os estoques para o comércio deste ano. O pessoal está aderindo bastante essa ideia. Inclusive, estamos com promoções bem boas, muito atrativas. Já no ano passado, a gente teve um crescimento de mais de 10% ao ano de 2014. Então, a expectativa deste ano também é muito boa. As categorias de produtos que lideraram as vendas no último ano foram eletrodomésticos com venda de 370 milhões de reais, celulares e smartphones com a soma de 320 milhões e eletrônicos que atingiu o total de 240 milhões de reais. Além dos três primeiros colocados, os produtos de informática e os móveis também estiveram na preferência do consumidor. É sempre importante, né? Essas ações são importantes que geram o desconto para o consumidor que quer comprar um produto com desconto, um bom produto com desconto. Então, é bom para o consumidor, é bom para a cidade, que movimenta, para o comércio, movimenta. Sempre movimenta e agita o comércio. Isso é bom, é importante. Como este evento acontece no final de novembro, muitos consumidores aproveitam as ofertas da Black Friday para antecipar as compras de Natal. Uma forma de fiscalizar e investir melhor nos recursos públicos. Esse é o objetivo dos observatórios sociais. No estado, Novo Hamburgo é a nona cidade atendida pela associação. Mais detalhes na reportagem da Vale TV. Presente em 113 municípios de 19 estados brasileiros, O Observatório Social serve para monitorar as compras públicas em nível municipal, desde a publicação do edital da licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou serviço de modo a agir preventivamente no controle social dos gastos públicos. Formados por entidades de classe, organizações sociais, instituições públicas e empresas, qualquer cidadão pode fazer parte desta entidade que tem o formato de uma associação com seu próprio estatuto. A finalidade do Observatório Social é muito simples. É contribuir, cuidar da correta aplicação dos recursos públicos. É cuidar de onde está sendo gasto o dinheiro público. Desde o controle da frota, dos almoxarifados, o funcionamento dos postos de serviço, as licitações, acompanhar as compras para verificar se o preço que a Prefeitura está se dispondo a pagar pelo material de consumo, pelas obras, pelos serviços, pelos remédios, é o preço que nós pagamos quando vamos ao mercado. Uma outra finalidade do Observatório é a formação da cidadania na educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade da população acompanhar a aplicação dos recursos públicos gerados pelos impostos. O Paraná é o estado brasileiro com mais observatórios, com 28 unidades. Já o Rio Grande do Sul chegou na semana passada, com a abertura de um novo Observatório em Novo Hamburgo, a nove cidades. O Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, da capital, está selecionando homens e mulheres com diabetes melitos tipo 2, com 18 anos ou mais. Os pacientes devem participar de um estudo clínico com dois tipos de insulina e metformina em qualquer dose para tratamento da doença. A tecnologia a serviço da autonomia. Estão sendo desenvolvidos recursos para dar cidadania às pessoas com deficiência. No TV Repórter deste domingo, a reportagem é de Lívia Guilhermano, Antônio Tchocari, Beto Azevedo e Rogério Tarvales, conta histórias de superação. O programa vai ao ar às nove da noite. Rafael é diferente do João Vicente, que é diferente de mim. E eu também não sou como você. Cada pessoa tem gostos, habilidades e limitações distintas. Mas todos temos direito à comunicação, à mobilidade, ao acesso à informação e ao lazer. Todos buscamos a autonomia. A criação de soluções e o desenvolvimento de equipamentos estão auxiliando pessoas com deficiência ou com problemas funcionais a realizarem atividades e estarem incluídas na sociedade. A superação de dificuldades através da tecnologia assistiva é o tema do TV Repórter. Na região central, tempo firme e com pouca nebulosidade. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Dia de sol e poucas nuvens também em Santa Maria, onde faz máxima de 26. Em Cachoeira do Sul, tempo bom, mínima de 12 e máxima de 27 graus. E veja a seguir. Banco de Livros estimula a doação de obras com caixas de coleta espalhadas pela Feira do Livro de Porto Alegre. Banco de Livros Banco de Livros Banco de Livros Banco de Livros Na região da Campanha, tempo ensolarado. Em Bagé, faz mínima de 12 e máxima de 27 graus. Tempo firme também em Pelotas, onde faz máxima de 26. No litoral sul, sol com algumas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia de 15 a 25 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, uma casa de estilo europeu da década de 1920 será a nova sede dos Conselhos de Cultura do município. A aquisição do espaço, além do uso público, também procura preservar a história local, como nos mostra a reportagem da TV Mar, nossa parceira na região. Localizado na Rua General Vitorino, o patrimônio histórico chama a atenção de quem por ali passa. Quantas histórias não devem estar por trás das paredes do tão curioso casarão? São 96 anos de existência. A casa representa a época em que os europeus vinham para Rio Grande e instalavam suas residências aqui, por ser uma cidade portuária. O local foi adquirido pelo Executivo Municipal pelo valor de 1,9 milhões, com uma entrada de 600 mil, proveniente do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico. Datada de 1924, o casarão 666 tem cada detalhe de sua arquitetura ou gosto europeu. As tratativas de aquisição do imóvel se estenderam por dois anos e hoje passa a ser uma nova sede para a cultura rio-grandina. Nós temos uma casa bastante ampla, que vai abrigar os conselhos, o Conselho do Patrimônio Histórico e também os demais conselhos com afinidade com a área da cultura. Temos um porão na parte inferior, que tem algumas salas que podem perfeitamente oferecer, abrigar oficinas de artesanato, de cerâmica, de pintura. Com base em um trabalho da doutora em História Beatriz Tissen, neta do ex-dono da casa, o Conselho de Patrimônio Histórico desenvolveu um trabalho mostrando as vantagens e a importância nos pontos de vista arquitetônico e histórico para a compra da casa. Assim, aprovando a compra do imóvel e impondo algumas exigências, como, por exemplo, o tombamento do patrimônio. No caso da arquitetura, foram empregados na sua construção métodos construtivos que precisam ser resguardados para os pósteres, ver como é que se construía, digamos, nos anos, como no caso dessa casa, em 1924, como é que se construía uma casa com influência europeia aqui na cidade do Rio Grande. Sabe aquele livro que está no armário da sua casa há muito tempo? Pois saiba também que ele pode mudar a vida de muita gente. E para que isso aconteça, existe o Banco de Livros. É uma entidade que recebe doações de obras e cria espaços de leitura em hospitais, presídios e asilos. Desde a criação do Banco do Livro, já foram doados 980.857 livros. As obras vão para associações de moradores da periferia, creches, hospitais, asilos e presídios. Desde o início da Feira do Livro, o ponto de coleta na Avenida Sepúlveda, próximo à Praça de Autógrafos, já recebeu quase 5 mil exemplares. Esses livros vão passar por uma triagem, higienização e classificação. Depois disso, vão alegrar a vida das pessoas. O retorno é indescritível, né? Eu digo assim, não existem palavras que possam dizer o que a gente sente quando um apenado, por exemplo, te abraça e te diz assim, esse é o maior presente que tu poderias me dar, né? Ou então, quando uma mãe de uma criança que está no hospital internada te olha e diz assim, tu tirou meu filho, que seja por dois minutos, da doença dele, né? O Banco de Livros já montou espaços de leitura em 96 presídios gaúchos. São 143 mil livros que estão à disposição não só dos apenados, mas também da família e principalmente das crianças. Quando uma instituição se cadastra para o Banco de Livros, ela pode receber muito mais do que os exemplares. O banco faz parte da rede parceiros voluntários. Nós atendemos gente do bem, gente que quer fazer o bem. Esse é o nosso propósito. Então, essa entidade vai dizer a quem ela atende. Se são crianças, se são jovens, se são idosos, se são enfermos. Esse é o nosso propósito. Nós queremos chegar aonde o governo não chega. Para se cadastrar ao Banco de Livros, a instituição ou comunidade deve enviar uma solicitação por e-mail para O contato também pode ser feito pelo telefone 3026 8020 ou na página do Banco de Livros no Facebook. O canal aberto volta na segunda-feira. Você fica agora com o Plano de Jogo. E outras informações no segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.